Só você respira só pra escrever, pensa em você e agora eu tô fofo A gente faz de um jeito diferente, não liga pra... Aê, 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 aê! Não pode clichê! Não pode clichê! Vai matar ou vai morrer! Não pode clichê! Não pode clichê! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Caralho, salvou ali! É que eu cheguei aqui, nunca sou sorteado, já que não pode clichê, tá suave, cê já foi classificado Mas calmo, cê é fraco, cê tá ligado, mano, trocadilho, mano, cê é mó barato, pode pá E agora nem à toa, trocadilho, cê já ouviu, só que mano, eu tô cheio de rima boa Mas calmo, mano, cê não tá, pode pá, pode pá que eu cheguei, hoje eu vou te matar Quero ver, cê ir pro segundo, mano, cê tá ligado, meu mano, hoje eu viro o seu mundo, eu te mato, mano Cê é lixo em mundo, pode pá, mano, cê não aguenta, mano, hoje... Minha heart É bem assim, é bem assim Olha esses caras, pessoal Aê, 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 aê Sinceramente truta, não vem da favela Faço freestyle pesado, rimando cê não tem ela Você tá falando de regra, não sou erice regado Vou quebrar você igual eu quebro elas Mas te bato, mostrando ritmo e poesia Fazendo freestyle louco, aqui sem ironia Sinceramente no legado, a partir do momento que tá com hip hop não é desclassificado Sabe por que, na moral, não é desclassificado Porque a gente nunca vai ter classe social Eu sou mais que classificado Hoje eu riundi, porque você não tá no reino, então hoje cê se funge Aê, família, cês ouviram as rimas, certo? Só o primeiro round Quem gostou das rimas do QAZAMI faz muito barulho Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Shade um a zero, família, terminou com o MESSA Todo mundo vai deixar Myность Como é que ele é seu universo... Vou deixar de amor Cheio de Deus Pq Cê calculated É um marco, né? Tipo assim tipo assim ó Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP Rhey! R flashy pra cá Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura grita RIP R EP RISE RKS Tipo assim, tipo assim ó... Então beija Beijo Marco Sua rima percebe e ninguém vai enaltecer Cristal bem pesado, percebe? Eu vou te dizer Agora eu vou te abater Beat do shade pro shade, já sabe o que vai acontecer Aê, sinceramente eu vou te dizer Faço o cristal e percebe que eu vou karate Fazendo rima aqui na função Você é o meu mundo, vixe Tá na pódola da minha mão, né não? Não faço na função Cê tá ligado? Aê, na moral Fazendo o cristal em pesado, cê percebe aqui na moral Que hoje eu te bato, percebe que cê tá corrompido Que eu te bato vagabundo e mando não tá ouvido Te bato que hoje é consumido Claro que ele é mundo, porque na batalha tá perdido Do pé Cê falou até de regra nessa rima Só que cê tá ligado que aqui eu sou sensei Pode falar, mano, esse cabra quebra as três ceguinhas E ele chega na batalha achando que eu fora da lei Mas calmo, mano, cê tá ligado, meu mano Que agora, mano, eu já te mato Cê tá ligado? Cê fala que eu tô na palma da sua mão Logo você, mano, que é o João sem braço Mas calmo, mano, olha só, mano, que cê apanha É o print do shade pro shade, mano E nem desse jeito que cê ganha E cê tá ligado, mas você é muito fraco Pode pá, mano Olha só, mano, eu sou o primeiro Pode pá Mano, cê é fraco demais, cê perdeu E agora nós puxamos pro terceiro Terceiro! 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 Eu já vi falhar, hein? Gente, começa que a Zé me responde Aproveita esse bitch aí Vai, rapaziada, me segura Ouro Aproveita esse bitch aí Fortale! Fecha aqui Vem geral, vem geral, vem Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita IP, IP, IP Se liga, só se liga A-E, 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 A-E Sinceramente perante o legado Cê falou que hoje eu não sou regrado Claro que hoje eu sou um fora da lei Na sua parede tá o procurado Mas eu te passo pesado Cê tá ligado que é a destreza Tá que cê é o procurado Acabo com esse caba sumando e arranca a cabeça Cala a boca mano que eu chego no beat E cê tá ligado que cê tá meio lento Você não é o procurado Coloquei sua foto, tô procurando o talento Mas com amor eu não achei Cê tá ligado mano, eu só sei sei Pode pá, de novo eu falo isso na rima Porque cê tá ligado no terceiro eu te matei Sinceramente você é muito fraco Rimando mano não tem proceder Antes de procurar os talentos do outro Procure ele dentro de você Se cê é muito fraco aqui na função Muito fácil falar da batida dos outros Difícil é rastear do seu coração Olha só mano, olha só mano Que agora cê se ferra mano Eu conheço meu talento, conheço sua fraqueza Cê tá ligado mano, é tipo arte da guerra Mas me não esqueça Mano, conheço sua fraqueza mano Agora mano, é sua morte Achei sua fraqueza, só não achei seu ponto forte Não achou meu ponto forte Que você não é capaz Vai morrer porque isso é guerra Quem acha que sabe demais Só que hoje eu te bato E rimando se é paco Hoje eu te bato no seu ponto forte Não preciso te bater no seu ponto fraco Cala a boca mano Que agora cê tá ligado que eu vou te matar Pode pá, eu acho que sei demais mano Posso não saber, mas tenho suficiente pra te ensinar Pode pá, pode pá, pode pá Cê tá ligado, olha só mano E agora tá gostador, pode pá Depois dessa batalha eu te matei Mas fica suave, esqueça de me chamar de professor Uou Que professor, cê tá ligado que eu chego na pista Isso é lá, causa de um papel Você é o professor, só que eu sou estrategista Tô te matando, cê tá ligado E mando mano, cê pede ajuda Eu tenho Bia Kugan Ponto fraco, eu coloquei minha mão na minha nuca Cala a boca mano Pode pá, mano Pode pá, mano Cê tá ligado, te mato e arrasto a cara no asfalto Pode pá, mano Cê que é o professor estrategista E eu que sou o teu mano de assalto Pode pá, mano E é isso aí Olha só mano, cê falou de Bia Kugan Só que hoje mano Eu venho, não lança sua mente, cê tá ligado Manu, te controla, tipo Sharingan Uou Vamos ouvir a zima, certo família? Por ordem de rima, com vontade, terceiro Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Uou Diferentemente quem gostou das rimas de Kiyazami faz muito barulho Uou Não aguia geral não, né mano Uou, uma mão só para o Shade Valeu família Agora é a sua vez, Jelizão Aê, uma mão só, caralho Uma, duas, três, três Tio, uma mão e um caralho Papo de putão 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 Tio, seis mãos Levanta uma mão e segura pro Kiyazami família Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, oito Aê, Kiyazami próxima Tio, tchau Tio, tchau Obrigado.